Fala pessoal, TGR Bruno Koffer aqui hoje, ó, tá compartilhando com vocês aqui, ó, fazendo um unboxing, né, na verdade, né, do meu arcade que eu acabei adquirindo agora, essa semana aí, né, chegou hoje o arcade aqui em casa, né, eu queria tá compartilhando, né. O pessoal aí do meu canal, né, que me acompanha nas lives, né, os conteúdos que a gente traz pro canal, né, e eu tô muito feliz, né, que eu consegui adquirir esse arcade aqui, né, o MadCats T2+, Tonalmente Edition, e eu vou tá, chegou aqui a caixa dele aqui, ó, tem um amigo não me ajudando aqui, ó, o Danilo, ele vai tá, ele é o cameraman nosso aqui, vai tá gravando aqui, ó, eu abrindo a caixa do arcade, é, não abri, né, como vocês podem ver, ó, tá tudo lacadinho, né, Espero, espero eu, né, que venha tudo certinho, né, a gente vai abrir agora aqui, vocês vão acompanhar comigo aí também, a felicidade. Depois de uns 5 anos, né, eu jogo num arcade no Camba Q4, é, o tesourinho aqui não tá ligando muito, né, mas vamos ver se abre aqui. Já faz uns 5 anos que eu tenho um Camba Q4, né, no controle da Camba, né, no Full Sala também, né, aí já o pós esse dia aí, né, o pessoal viu na live, né, queimou a pratinha lá de, de micro, né, aí eu tava fazendo live esse dia com uma emprestada do meu amigo Eduardo, aí eu cabia adquirindo esse arcade aqui no Mercado Livre. E aqui, ó, vamos ver aqui, né, e aqui, ó, vamos dar barra aqui, só, o papel só. Vou apertar aqui, tá, a tesourinha nossa aqui não é profissional, né, tesourinha de criança. Aparentemente aqui, né, ele tá com um pouco de prático lá, né, cheio de beira lá, mas dá pra ver que a caixa já é muito bonita, né. Vou pegar pra lá. Aqui veio bem lacrado, né, um arcade da Magic Cast, tá, pessoal, como vocês podem tirar aqui, tá mais fácil de estar visualizando. Eu vou andar balançinho, que bom, tá, tem muito tempo, tá, tem muita paciência, né. Bom, tá aqui, só que só colou a reputação. Ok, ó, tá, vai. E aí, pessoal, a caixa dele que linda, ó, MadCats TE2, Tonalmente Edition, né, da MadCats, pra PS4, PS3, né, e PC também, né, e a caixa dele aqui em cima, tem a alça, parte de trás aqui, ó, deve explicar, né, as funções deles aqui, né, isso daqui não me interessa muito, né, ele tá focando aqui, ó, mostrando o que vem na caixa aqui por fora, excelente controle, né, o design dele, agora a gente vai abrir pra conferir, deixa eu ver aqui como é que abre isso daqui, aparece, abri pelo lado, vamos ver aqui, também não, tá colado aqui também, ó, também tá na caixa aqui, a caixa dele, né, parece que vem, aqui na verdade não é, não é uma proteção, só não é a caixa dele ainda, ele não vai descobrir agora, vamos ver aqui do lado aqui, tá vendo, aqui sai, não é uma proteção da caixa, aqui ó, a caixa dele mesmo, né, original, né, ela é toda branca, né, tem com o logo da MadCats ali, né, em cima, né, não tem nada de detalhe, nem nada, vem escrito MadCats aqui do lado também, atrás não tem nada, do lado aqui também, o logo da MadCats, bora lá então, vamos abrir aqui, agora vai, galera, vamos ver essa belezura, se ele é tão lindo mesmo assim, igual, igual eu vi nos vídeos, só de consumo isso daqui, aí pessoal, um lindo do arcade, ó, que vem, tem o manualzinho dele aqui, ó, vem, tem uma paragem aqui, vamos abrir para ver primeiro aqui já, aqui eu não vou entrar muito em detalhe, né, o manualzinho da MadCats aqui, ó, vem falando sobre o controle, pode deixar para lá, vem uns adesivos aqui, ó, da MadCats, né, para estar colando, né, no arcade eu não vou colar, né, colando em algum acessório, alguma coisa aqui, né, com os adesivos, e parece que isso daqui é a chavinha para estar, é isso mesmo, pessoal, ele vem uma chave, ó, para você estar, acho que abrindo o arcade, ou está mexendo em alguma coisa dele, tá vendo, vem o logo da MadCats aqui, ó, na chave, ó, vamos ver agora aqui, vamos arrancar ele da caixa, vem bem embalado, né, pessoal, vem com essa proteção aqui, ó, bem firme aqui, de isopor, e pego o peso aqui, né, já deu para ver que ele é bem mais pesado que o meu Cambo Q4, vou colocar aqui para o lado, vou tirar a caixa aqui de lado também, ó, vou mostrar o melhor para vocês aqui, então, tá aí, pessoal, comando, né, o comando é da Air Salma também, tá, já estou acostumado, né, que no meu Cambo Q4 já é Salma, vem com a Ball Top, né, que é a bolinha, né, os botões são Salma também, né, não é, não é aqueles que tem ser iniciador, né, os padrão mesmo, né, OBS lá, é isso mesmo, ele tem essa função aqui, né, aqui em cima aqui, ó, ele tem os modos aqui, vamos ver, aqui, ó, na chavinha, modo PS3, modo PS4, modo PS3, modo PS4, botão Homer, isso daqui, ó, é um cadeadinho, acho que é para travar, né, os botões, acho que é o modo analógico e modo direcional, aqui, ó, para quem não sabe, ele tem um toche, é para estar funcionando, é uma função do PS4, né, aquele toche que tem no meio do controle, aqui funciona do mesmo jeito, você pode usar como um toche de notebook ou tá apertando, né, para estar executando os comandos, né, é para a função de algum outro jogo, alguma coisa, já ajuda, já, né, tem um botão L3 aqui, né, o R3, né, aqueles botões de clique do analógico, né, você pode estar afundando para baixo, e aqui ele acende as luzinhas, né, eu vou mostrar eles ligados, né, hoje eu só vou fazer o unboxing dele aqui, né, e depois já na edição eu já vou juntar tudo, já, né, se tiver de player 1, 2, 3 ou 4, ele vai acender a luz conforme o player que você vai estar, aí vamos dar uma volta nele aqui, ó, o design aqui de frente, aqui, ó, não sei se vai dar para ver aqui, ó, ele está apagado, ele tem uma, ele tem o logo da MadCats aqui, ó, aqui o botãozinho que abre ele, né, já já vou mostrar, aqui, ó, a parte de traseira dele, ó, vem aqui, né, o logo da MadCats também, é mais, ele tem uma parte macia aqui, ó, para ficar bem confortável em cima do colo, aqui ele tem um plug, ó, que eu não sei para que que é, eu vou descobrir ainda, botão Start, né, o Share, o Start, Options, Select e Start, vamos ver o que mais aqui, assim, de lado aqui, né, ele tem uma cor Black Piano, né, não sei se vai dar para ver certinho na câmera, mas é isso mesmo, os dois lados aqui é igual, né, o design dele, ó, agora vamos ver ele por dentro, tá, aqui, ó, se eu não me engano, nos vídeos que eu vi, você aperta esse botão, ó, ele abre aqui, ó, vamos ver, e, ó, olha só, ele tem umas morques de pressão, né, que faz ele abrir bem suave, ó, e ele por dentro aqui, ó, vamos ver o que que tem aqui, ó, tá, eu já vi um negócio interessante aqui, ó, você pode estar, eu acho que guardando a chavinha, ó, aqui dentro para carregar, tá vendo, coloquei a chavinha aqui, ó, e aqui acho que para guardar dois botões de reserva, se tiver algum botão Start, reserva, infelizmente não vem junto, né, vem a chavinha, mas os botões não vêm, pelo menos aqui, né, aí ele tem o cabo dele aqui, né, que é de plugar, né, você pode estar arrancando o cabo, né, aqui, ó, USB, e tá pulgando lá atrás, lá, né, toda vez que for jogar, você pode estar arrancando o cabo e guardando, né, naquele plug que a gente viu na parte de trás do controle, e aqui, né, o design dele é bem bonito, né, isso aqui é o padrão aqui, ó, comando, sala, as ligações separadas certinho aqui, né, a plaquinha dele parece que fica, fica aqui dentro, né, tem uma proteção aqui que não dá para ver, né, provavelmente tem que abrir por baixo, né, nisso eu não vou mexer agora, provavelmente a placa dele fica aqui, né, tem mais outra aqui, ó, com a asfiação vem tudo aqui por baixo, então é só abrir na tampa por baixo, né, tem que usar a chave, né, para estar vendo a placa dele, mas é isso mesmo, galera, de padrão, ele vem restritor quadrado, tá, lembrando, o pessoal que veio jogando sabe que eu não utilizo restritor quadrado, né, eu vou estar fazendo a troca por octogonal, né, que eu já tenho no meu outro já, eu vou estar trocando ele, vamos ver o que mais aqui, acho que de detalhe não tem nada, né, ele vem um colante aqui, né, falando os botões, né, por cor aqui, ó, mas é, não é nada importante, então é isso aí, galera, tá aí, ó, vou fechar ele aqui, ó, tá aí, ó, esse é o MadCats T2 Tonalmente Edition, tô muito feliz, né, de ter adquirido esse arcade aqui, esse vai ser o novo arcade que eu vou estar usando pros contra, né, espero que ele ature muito tempo, né, porque não é um arcade barato, né, em si, né, é um controle funsal, né, não vai fazer eu jogar mais, né, do que eu jogo, né, não sou nenhum top player, nem nada, né, mas é um arcade de design bonito, né, pra estar jogando no qual ele tem mais peso que o meu cambo, né, é um excelente controle, aqui, ó, então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí do unboxing, não sou muito, não sou muito bom em fazer isso, né, é o primeiro unboxing que eu faço no canal, né, do arcade, né, espero estar fazendo mais, né, mais pra frente, né, que eu vou estar dando um upgrade aqui no estúdio de criação, lá pra abril, né, pro mês de, pro mês 5 lá, né, eu vou estar fazendo unboxing pra vocês aí do novo estúdio de criação meu, e tá agradecendo o pessoal do canal aí, beleza? Então, pessoal, quem gostou aí, ó, curte, compartilha, deixa o like, tamo junto, falou, pessoal, até mais, falou!